Vamos conversar sobre a memória EEPROM, Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory. Microcontrolador Atmega 328P O Atmega 328P tem 1024 endereços de EEPROM, é a capacidade que ele possui. São 1024 locações de memória onde eu posso guardar 1024 bytes, um em cada endereço. Ele vai de 0000 a 3FFF. É de 0 a 1023 decimal. Em linguagem C e até alguns compiladores Assembler, se utiliza 0x como precedente de um número em hexadecimal, razão pela qual ele está aí. Ele vai armazenar um único byte em cada endereço. Então, repetindo. Um único byte em cada endereço. Então, posso guardar 1024 bytes. É isto? Perfeito. É lógico que você precisa saber qual é o comando que permite fazer isso. Então, existe o comando de leitura e o comando de escrita. No mínimo. A biblioteca nos fornece o seguinte comando. EEPROM, Underline Write. Note que o W é maiúsculo. Você precisa apontar para o local um dos 1024 endereços e vírgula separando do dado. Mas, tome cuidado. O endereço deve ser uma variável tipo inteira. Enquanto que o dado é tipo char. Por quê? Porque o dado é um byte. Então, um byte ocupa de 0 a 255. Entretanto, como eu tenho 1024 endereços, se eu definisse o endereço como char, eu só teria 255 endereços para gravar. Porque é o maior valor que um byte pode receber. Então, nós vamos usar uma variável tipo int, chamada endereço, estrategicamente, é claro. Porque eu posso guardar qualquer valor de 0 a 65535 inteiro. Mas, o comando de leitura é um pouco diferente à estrutura. Veja, como isto é parte de uma biblioteca, claro que deve existir uma razão estratégica. Mas, a nós cabe apenas entender que escrita e leitura têm sintaxe diferente. Em vez de você ter, por exemplo, eepon, underline, read, endereço dado, destino dado, na verdade, é bem diferente. Olha que interessante. Destino é o nome do local. Você dá o nome que você quiser. Mas, o destino do dado que vai ser lido de um tal endereço, tem que ser deste modo. O local de destino tem que ser igual, eepon, underline, read, com R maiúsculo, e o endereço que você pretende trazer o dado. E ele vai ser gravado em destino. Isto cria uma situação interessante. Porque o destino, na realidade, pode ser um tipo char ou int. Porque, como o dado guardado é um byte, eu posso guardar o valor de 0 a 255 tanto num char quanto num int. Mas, o endereçamento tem que ser int. Para que nós possamos verificar isto, porque é uma coisa difícil de visualizar se você não fizer um teste. Acaba criando uma visão meio difícil de você enxergar. Então, nós precisamos criar um teste para que nós possamos ver o que está ocorrendo lá. Então, a proposta vai ser esta. O que nós temos aqui? Bom, eu quero que você note que eu tenho um display de sete segmentos e aqui eu tenho um microcontrolador. E o que eu vou fazer é o seguinte. Esse diagrama mostra que o conteúdo da RAM é que vai ser enviado para o display. Portanto, ninguém vai mandar nada da EEPROM para o display. Ele centralizou o processo. Então, eu posso afirmar que há uma comunicação entre o display e o microcontrolador por um port de I.O. E existe uma comunicação nos dois sentidos entre a memória interna RAM de 2048 endereços e a EEPROM de 1024. Eu vou montar o seguinte esquema, então. Isto aqui é um decodificador de BCD binário para sete segmentos. Então, quando você coloca um valor entre 0, 0, 0, 0 e 1, 1, 1, 1 ele vai decodificar isto para este valor. Claro, não é exatamente isto. Se você for estudar a tabela de conversão deste chip 4511 se você mandar 0, 0, 0, 0, 0 ele converte para zero. É 0, 1, 1, 1 é sete. Vai aparecer sete. Mas, depois do 9 ele tem símbolos. É possível até nós termos uma conversa sobre o que ele converte efetivamente. Não é tão difícil. Mas, o normal entre 0 e 9 tranquilo. Então, veja só a proposta. Está aqui o nosso diagrama tem um display fora e o chip aqui. Então, tem o display fora e aqui o chip. Deixa eu mostrar de novo. Aqui nós temos o display de sete segmentos que aqui está mas eu preciso decodificar. Pessoal, se eu não decodificasse como eu tenho sete segmentos aqui eu teria que gastar sete saídas aqui. Fazendo o uso do conversor eu libero portes de I.O. para outras finalidades. Por isso, a ideia de usar o conversor. Mas, o objetivo é apenas demonstrar que dados de 0 a 9 estarão gravados na EEPROM. Então, você tem um display externo e aqui você tem o microcontrolador. Basicamente é isso. Temos um botão que lê e um que grava. E o reset. E um LED indicativo de que está tudo sendo funcionalizado. Vamos lá. Ok? Pode ver que o display é externo ao microcontrolador. Vamos ao programa. O programa é sempre muito importante. Eu sei que normalmente os programadores iniciantes não gostam de detalhar o programa. Mas, isto me ajuda muito. Inclusive, eu vou aproveitar o texto aqui para explicar para vocês a proposta. Então, o negócio é o seguinte. Nós estamos aqui buscando aí para o interno do AVR que vai começar no endereço 0 e vai até o 3FF. Então, veja bem. Eu vou usar poucos endereços. Vou usar, por exemplo, os endereços internos da EEPROM que vão de 0 a 9. E aqui nós temos na memória RAM um vetor chamado A. E ele vai de 0 até 9. Vou gravar uma sequência de dados consecutivos nos endereços de 0 a 9. Então, veja que interessante. Vou gravar dado. Vou gravar 0. Vou gravar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Respectivamente, nos endereços 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Lembrando que eu tenho até 3FF para gravar. Mas eu vou gravar apenas 10 valores. E é lógico, é coincidência, mas funciona. Bom, depois disto, a memória, quer dizer, o meu vetor vai ser preenchido com valores aleatórios para que você possa ter a percepção de que vai ocorrer uma alteração ao você fazer a leitura da EEPROM. Porque o botão Ler recolhe os dados da EEPROM e coloca na RAM dentro deste vetor. Enquanto que o botão Grava preenche a EEPROM com 0s e 1s alternados. Então, se você apertar o botão Grava, a memória EEPROM vai ser sobrescrita com 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Tá ok? Mas antes, originalmente, eu havia gravado de 0 a 9. Aqui o que chama a atenção são alguns cuidados. Por exemplo, o endereço, pode ver, cuidado, pessoal, não pode ter cedilha. Isso aqui é programação. Não é aceito caracteres gráficos em português. C, cedilha, atil, é com acento circunflexo, e com acento agudo. Enfim, nem crase, nem nada. E nós criamos aqui o nosso vetor de dados. E observe que eu carrego inicialmente o meu vetor, eu limpo os 10 endereços. Quando se trata de vetores utilizados em programação C, a posição deste número daqui é na posição... Deixa eu me lembrar. Qual é a ordem? Certo. Este aqui é a posição 0. Este é a posição 1. Este é a posição 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, 10 não significa que você vai de 1 a 10. No vetor, a posição do indivíduo aqui, esta é a posição 0. Esta é a posição 1. E assim sucessivamente. Aqui nós temos o principal. Aqui também chama a atenção um bloco interessante aqui. Vamos reparar cada um deles. Eu garanto que estou desligando a ação das interrupções existentes colocando 0 no bit 7 do registro SREG. Nós já vimos isso em outras aulas. A aula de interrupção do AVR. Dica. Sempre você carrega nos portes que você pretende utilizar um valor inicial para garantir o status do programa. Aqui estou colocando 0 em binário. Olha como o binário é interessante. Começa com 0B. Enquanto que o hexa começa com 0X. Se fosse decimal, como é este caso aqui, não precisa colocar nada antes do número. Então, o que nós temos aqui é o seguinte. O portes B, C e D, eu mandei 0 para todos os bits dele. No registro DDR, nós vamos identificar quem é entrada e quem é saída. Então, nós já discutimos isso nos portes de I.O. do AVR. Estou apenas definindo. Vou dar um exemplo aqui. Aqui é para o portes B, o DDR do registro B. Aqui é o DDR do registro C. Aqui é o DDR do registro D de dado. Note. Se eu fosse observar, este é o bit 7, este é o bit 6 e este é o bit 5. O bit 5 do portes B de bola, como tem um aqui no DDRB, este bit em particular aqui, significa que este bit é output. Este bit também, 4, o bit 3, o bit 2, o bit 1 e o bit 0, todos os primeiros, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bits, são output, saída. E o 7 e o 6 são input, entrada. Isso é feito em cada um dos portes, para me explicar para o microcontrolador, o que é que está ligado do lado de fora, porque os portes podem ser definidos como entrada, ou como saída. Então, ele limita o hardware para o software. Beleza? O próximo passo, consiste em criar um loop, isso aqui é utilizando o comando for, vou utilizar uma variável chamada endereco, que nós definimos no slide anterior, isto daqui, para mim, é um int, vou começar com 0 e vou até 9, porque quando o endereço for menor do que 10, o último número vai ser o 9. Então, de 0 a 9, incrementado de 1 em 1. Então, aqui está o comando de escrita. Estou escrevendo no endereço 0, 0. No endereço 1, 1. No endereço 2, 2. No endereço 3, 3, 4, 4, 5, até o 9. Então, escrevi na EEPROM, original, uma sequência de 0 a 9, nos endereços de 0 a 9. Aqui é o vetor de memória RAM. Pode ver que eu programei 1 por 1. Então, por exemplo, no A0, nós vamos por 8. Na posição 1, vamos colocar 5, 7, 0, 2, 6, 4, 1, 3, 9. Completamente aleatória. Isso é muito importante. E isso aqui está em RAM. Aqui nós continuamos o programa. O programa tem vários aspectos. Por exemplo, dentro do loop permanente, eu criei um loop que vai de 0 a 9, utilizando uma variável contadora K. De 0 a 9, de 1 em 1. Então, a primeira coisa que eu faço, apresenta o dado, pode ver. Se K vale 0, ele vai mandar o que tem em A0 para o port D. O byte que está na posição 0 do vetor A, será enviado para o port D. Depois disso, eu vou testar se alguém apertou o botão grava. Depois disso, eu vou testar se alguém apertou o botão ler. Dou um tempo de 500 milissegundos. Feito isso, ele vai retornar aqui para cima e vai fazer para K igual a 1, para K igual a 2. Quando chegar em 9, ele faz tudo, encerra. Ele sai e volta, vai voltar para o loop permanente, carrega novamente mais 10, mais 10, mais 10. Ele fica apresentando dados apenas isto. Mas, vamos considerar que esse teste aqui me informe que foi apertado um botão. O botão grava foi apertado. O que ele faz? Ele carrega dado com 0 e vai programar alguma coisa no endereço 0 até o 9. Olha o que eu vou fazer. Vou gravar dado, que é 0, no endereço 0. Vou inverter o dado. O dado era 0, agora é 1. Vou gravar 1 no endereço 1. Inverto o dado. Agora ele volta para 0. Vou gravar no endereço 2, 0. No endereço 3, 1. No endereço 4, 0. No endereço 5, 1. E assim por diante até o 9. E saio. Se alguém apertar o botão Lê, ele vai pegar e vai carregar da EEPROM, endereçando de 0. Veja, eu vou trazer 9 dados de lá. Vou trazer o que tem no 0. Vou guardar no vetor, na posição 0. Vou buscar o que tem no endereço 1 e vou guardar na posição 1 do vetor A. Dou um tempo e volto a apresentar o dado. Observe que o dado que está indo sempre está sendo enviado para o porte D. e está sempre sendo enviado alguma coisa do vetor A. Por isso, quando você faz a leitura do conteúdo da EEPROM, você está alterando o que existia no vetor de RAM. Consequentemente, vai afetar a aparência do programa. Só que nós não podemos esquecer que nós estamos usando a biblioteca. O comando EEPROM READ e o EEPROM WRITE, como você mesmo pode ver aqui embaixo, estão aqui. Então, os comandos que eu estou utilizando que já tem biblioteca, por exemplo, é o BUTTON. Eu usei o BUTTON para testar se alguém apertou o botão Grava ou o botão Lê. E vou ativar a biblioteca de uso da EEPROM que me fornece READ e WRITE. Alguns cuidados que eu sempre recomendo para programadores é tomar um cuidado muito grande. Quando você está criando o projeto, você tem esses detalhes aqui em cima. Tudo bem? Então, note a importância disso aqui. Quando você criou o teu projeto, você diz que ele se chamava O PROJETO, EEPROM. Aqui o local onde está o teu projeto. Qual é o microcontrolador que você vai usar e qual é o clock dele, que no caso aqui é 16 MHz. E deixou avisando ele que eu quero que ele abra o set de configuração. Então, quando você criou o projeto completo, a primeira coisa que ele abre é essa tela aqui do Edit Project. Para você definir esses bits de configuração. Quais seriam os mais importantes? Vamos lá! Primeira coisa, mantenha esse cara do jeito que está aqui. Salvo raríssimas exceções, o melhor que nós fazemos é aqui. Mas eu quero mostrar um detalhe. Se você mexer em algum desses bits aqui embaixo, você vai afetar isso aqui. O projetista do Micro C4VR foi muito inteligente. Se ele liberar tudo para você fazer o que você quiser, corre um grande risco de você fazer bobagem. Se você está programando aqui em C, se você alterar um bit daqui, você tem que saber exatamente o que você está fazendo. Porque, na verdade, essa combinação está presa aqui nessas caixas de seleção. Outra coisa que eu recomendo também, para quem está começando, não mexe muito por aqui. Sugestão. Configure Burnout Detection para 4.3 e lá embaixo, cristal externo para frequências maiores do que 8 MHz com Slow Startup. Quando você clica aqui e seleciona Slow Startup, ele automaticamente já vai liberar a posição correta para o Startup Time. Isso te ajuda bastante. Não custa nada para dar uma última conferida e ver se o microcontrolador e a frequência estão corretas. Terminou isso. Vamos ao hardware. Tudo bem? Agora você já montou ele. Não tem muito para fazer. Tem que gravar os HX. A gente se vê. Muito obrigado pela sua apresenta. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.